E, na sequência, vou convidar o Sr. Félix Machado, Presidente da Sessão Comissão da Beira, para também fazer a sua alocução. Félix. Boa tarde a todos. Não temos café hoje, não é? Boa tarde. Obrigado. Primeiro, para benizar a CTA, pelo título provocativo que pôs para este tema, o papel das infraestruturas de transporte e logística para dinamizar a industrialização em Moçambique. Eu até me perguntava, que infraestruturas? Quais? Se nem temos a Estrada Nacional Nº 1. Quais? Eu achei isso provocativo. Mas, ainda bem, que o tema é este. Acaba a nós, agora, debatermos e conversar sobre isto. Primeiro, gostaria que, de forma imaginária, pensasse no mapa de África e onde Moçambique está localizado. Vejam quais são as potencialidades de transporte e logística que temos. E quanto que estamos a aproveitar? Quanto? Quase nada. Quase nada. Está aí, o nosso decano Cota Zé tem lá um campo que já dá para jogar futebol. É um bonito porto, dá para tirar fotos. Mas o porto não foi reabilitado para isso. É para passar cargas e fechar e ocupar aquele espaço. Mas, eu sempre digo que nós, os moçambicanos, somos campeões em nos dar tiros aos nossos próprios pés. Somos bons nisso. Nós choramos hoje das cargas que têm que passar pelos nossos corredores. Por quê? Por que que não passam nos nossos corredores? Por o quê? É o nosso problema. Nosso problema. Porque as nossas instituições têm agendas diferentes. Parece que há protagonismo. O ministro aqui estava a falar de bons projetos. Mas, já dá para aparecer um outro ministério, vai eliminar tudo aquilo. Vai reduzir a zero. Não, podemos aqui ir, mas é verdade. Eu não vou ir nos pontos que eu tinha preparado, porque o doutor Cota também já me arrancou alguns. O ministro também já me arrancou alguns. Mas estou a trazer essa provocação. É verdade. Vou dar um exemplo muito simples. O porto da Beira está a quase 300 quilômetros de Mutare, na fronteira com Zimbabue. Para quem conhece Mutare, existe uma empresa chamada Tangandati. Faz exportação de chá. Não exporta através do porto da Beira. 300 quilômetros. Coloca o Seixá em Durban, 2 mil e tal quilômetros. Quem é o culpado? Nós. A guerra acabou há muito tempo, não é guerra. Estamos com guerras de ideias, guerras de percepções, guerras de protagonismo. Porque nós trazemos elementos que só fecham os nossos corredores. Eu posso dizer, não é escova nenhuma, sinto pena do ministro Magala. Tem ideias próprias, mas acredito que está a ser difícil nadar. Ele tem uma posição interna. É difícil. Então, eu vou fugir do que eu tenho preparado aqui. Acessos de mercado, integração regional, porque já se falou. Custos. Ele falou bem sobre a revitalização dos corredores. Já tinha isso, que é a criação de uma entidade única de gestão dos corredores. Da mesma forma que andamos a criar agências de Zambese, a DIN. Vamos lá, concentrar nos corredores. Se queremos fazer algo, vamos nos concentrar. Criar uma entidade que regula o corredor, sem interferências de ninguém. Ok, pelo menos a interferência do ministro. Mais ninguém. Mas ainda vou assaltar. Depois tem a atração de investimento. Isso também são coisas que toda a gente sabemos. Mas vou tocar muito nos nós de estrangulamento. O ministro perguntou qual indústria. Qual indústria que queremos promover nesses corredores? Eu também pergunto qual é o corredor que vamos usar. Estamos num ciclo. Estamos num ciclo. Mas nós temos grandes nós de estrangulamento. Procedimentos aduaneiros. Primeiro. Este é matador. De tudo. Moçambique tem um MC Net que é tão bonito. Eu sempre digo isso. Uma plataforma bonita. Mas ninguém quer usar o sistema. Querem ainda papéis. Porque aquele sistema elimina a corrupção, elimina aqueles outros favores. Se impor, alguém tem que impor, dizer, usem isto até amanhã. Se não querem, não há papel. Mas quem vai dizer? Quem vai dizer? Está no sistema também. É esse que é o problema. E esses procedimentos também estão desenquadrados. Vamos a lei aduaneira. É de 1900, antes de eu nascer. Antes de eu nascer. O ministro aqui já está a falar de transportes, tecnologias, IT. Essa lei nem sabia o que é a IT. Mas insistimos naquela lei. Até hoje não conseguimos mudar aquela lei. Este é um estrangulamento. Isso se estende à existência de vários intervenientes nos corredores que nós temos em Moçambique. Nós sabíamos que intervenientes que temos nos corredores seriam os portos, seriam as alfândicas. Ok, talvez em Namara. Hoje não. Hoje já temos polícia de trânsito. Hoje temos agricultura. na estrada. Já temos Inamari. Não, não, não. Como que é? Inaterre. É, Inaterre. Inatro, não é? Ok, Inatro. Já temos alfândica que já sai da fronteira também para dentro. Nunca entendi qual é a lógica de ter um homem aduaneiro dentro do território nacional. Vamos começar também a ter guarda-fronteira aqui, na marcha. Ah não, já temos alguns dentro das vias. Temos no SAVE. Temos uma fronteira aí. Com nossos colegas. Temos guarda-fronteira no SAVE. Já existe isso também. Custos elevados. Doutor Couto também já disse bem. Nós brincamos. Eu falo isso com emoção porque trabalhei num porto. Trabalhei no Porto da Beira quando fazia 5 mil contentores a ano. E saí de lá quando já fazia 220 mil contentores. Eu fui diretor comercial. Conheço o corredor todo. Conheço esses países todos. Íamos bater porta a pedir cada contentor. Até chegar os níveis que são hoje. E alguém acordou. Epa, aí há oportunidade de negócio. Outro foi tirar, cavar. Quer dizer, tirar o peixe na sacola do outro. Começaram a criar empresinhas. Enquanto para atrair esse tráfico, eu me recordo, tinha que se reduzir as tarifas de importação do adubo, do trigo, para gerar caminhões no Interland e trazer as exportações dos mineiros. Criou-se isso, baixar tarifas. Alguém viu aquilo? Não, agora vou meter Scana. Amigo, Scana é interesse do Estado. Ah, do Scana não cobra, vai. A seguir, agora já temos celas eletrônicas. Quer dizer, agora não sei adivir mais do quê. Mas já adivir. Há de haver um grupo, vai se reunir, aonde, não tem por lá, não, algum sítio. Eipa. Já viram os volumes que estavam passando no Porto de Maputo? Vamos lá pôr uma taxa. Amigos. Então, eu acho que é um pouco complicado. E depois acabamos matando estruturas já existentes. O doutor Corto não disse, ele é decano no agenciamento. Mas o agente transitário tem que pôr garantia bancária para o Porto. Significa que o Porto é um menino bonito, que não tem risco nenhum. O agente transitário promove, traz a carga, põe garantia bancária, cobra, paga o Porto. O Porto não tem risco. Garantia bancária é do agente transitário. Quem é mais forte nessa equação? É o Porto, não é o agente transitário. Por que tem que pôr garantia bancária? Quem ganha com essas garantias bancárias? E tem que pôr nos caminhos de ferro também. Tão robusto que é, quer uma empresinha pequena e pôr uma garantia bancária. O cliente é dele também. Agora tem as garantias de trânsito. Que também estão lá. Tem garantia de trânsito e tem o selo próprio. Nós já estávamos com a introdução da selagem. Cessava a garantia de trânsito. Porque este selo tem um propósito específico. Controlar as cargas de risco. Ou o selo não funciona. Cobra, mas não está a funcionar, então mantém a garantia. Não. Há um serviço que está a ser vendido que é controle de cargas em trânsito. A garantia dos agentes deve cessar. Esta empresa deve ser responsável por isso. É um serviço. Mas como é a empresa de, 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 Quando procuramos, cabe a de, de, de. O país está mal. Essas coisas de, 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 estão mal. Outra questão também importante é diferenciamento de procedimentos na região. Acredito que pode ser aqui decanos também que participam nas reuniões da SADEC, que já participam quando eu tinha 15 anos. O que que resolvem lá? O que que resolvem? A gente entra no Zimbabue, entra na África do Sul, o que nós exigimos aqui é o sul africano, é tudo diferente. Pesos por eixo diferenciados, não sei o que. Mas está lá no documento da SADEC. Moçambique não quer implementar. Não quer implementar por quê? Está a alimentar a polícia de trânsito na estrada. Ele pega-se naquilo e usa. Mas não custa dizer, vamos seguir o documento da SADEC que nós assinamos. Então, são coisas que acho também estão a estrangular os nossos corredores. Outra questão também importante, falta de proatividade. Nós, esteve a falar aqui que há congestionamento nos portos, 20 navios. Aquilo não é bonito. Aquilo não é bonito. Os navios não podem ficar lá estacionados. Aquilo não é para tirar fotos. Estacionamento de um navio no alto manual aqui no porto ou na barra é 20, 30 mil dólares por dia. Então, significa que os nossos portos não são competitivos. Na beira temos navios de combustível a ficar em 20, 30 dias para tracar. E só construímos um jet, a mais. Há negócio. Há negócio. Queremos usar linha férrea. Há negócio. Queremos mais vagões. Não há vagões. Há negócio. Então, há uma, como dizer, já não sei como digo. Nós, os empresários, nós procuramos por negócio. O Dr. Cortes vai dizer que tem que ir à Zâmbia, tem que ir ao Congo, procura. Mas as nossas instituições, nós entregamos carga. Carrega lá. Ah, eu não tenho vagão. Então, é para eu fazer o quê? Há falta de proatividade. E nós temos que pensar, os nossos investimentos, hoje o Dr. Cotto diz que o Porto Nacala está vazio, mas acredito que daqui a cinco anos já está cheio. Está cheio. Temos que pensar os nossos corredores daqui a 30, 40 anos. Está aqui o Porto de Maputo, não consegue meter caminhões. Há problemas. Porque estamos a pensar só depois da manhã. Depois da manhã. Não. O operador daqui é o quê? Dubai, não é? Dubai Pots. Tem que investir mais. Não é favor nenhum. Tem que pensar 30 anos. Mas também não investir e ficar com o negócio. Porque já entendi, parece que o negócio está a ficar sempre... Há um grupo de choque. Ninguém consegue penetrar. E o mesmo tem que acontecer no Corredo da Beira. Tem que acontecer no Corredo da Cala. Há um investimento também que o governo agora assinou. Estava com o ministro Moreno. Para a Beira. A construção do Porto de Águas Profundas na Beira. Estamos preparados. Quais são as condições que se assinou com esses grupos chineses? Vão fazer tudo sozinhos? Ah, o setor privado entra. Onde que entra? Como que entra? São questões que é preciso ver. Monopólios de integração de serviços. Eu tinha que falar isso. Diz que esteve aqui. Ah, do trato da concorrência está aqui? Ou já saiu? Acho que já saiu. Nós estamos a assistir uma coisa que não é boa. De manhã, o nosso decano falou sobre a indústria. Que quem faz a industrialização não pode também ser retagista. E todos concordamos aqui. Eu digo, quem faz a navegação não pode ser agente transitário. Ainda não pode ser agente. E aí